A gente não pode deixar a carroça passar e a gente não pular, cara. O time está evoluindo, o time tem brilho, a gente vem buscando os problemas que nós temos dentro da partida, isso é mérito. Só que a gente não pode apostar isso em todo jogo, de ter que correr atrás, de ter que ficar brigando. Os caras tiveram duas situações, três situações de gol no primeiro tempo e fizeram, tomando dois gols de bola parada no segundo jogo. Coisa que a gente, para fazer um gol, a gente tem uma dificuldade tremenda, sabe? Então são detalhes que a gente tem que ir melhorando, entendeu? Agora a gente vai ter que buscar pontos fora, acabou no final sendo bom, né? Porque esse empatezinho aí veio acalhar tudo o que nós fizemos, porque nós corremos atrás, nós lutamos. Se for juntar a posse de bola, a gente teve 90% de posse de bola, só que isso no futebol não interessa. O que interessa é o resultado e a gente precisa ter um pouquinho mais de cabeça para jogar as partidas. Tem vezes que a gente está correndo um pouquinho mais com a bola, isso é a minha função, arrumar. Só que aí tem coisas que fogem da nossa ossaria e eles também não fazem por mal. São situações que acontecem, de repente ele achou que tinha que escolher lá no canto e aí apostou. E no segundo gol ali a gente tem que dar qualidade para ele, para o time deles, isso eu falei, o time deles gosta do jogo, gosta do futsal, da técnica. Isso eles souberam aproveitar, nosso time um pouquinho mais de brinco, um pouquinho mais de vontade. Mas é como eu falei, tem horas que a técnica prevalece muitas vezes. E a gente conseguiu igualar na vontade e a gente tem que aperfeiçoar para a gente melhorar a nossa técnica. Porque a gente domina uma bolinha errada, nossos contra-ataques, os contra-ataques deles eram sempre passes bons, domínios de bola e a gente na hora que precisava definir para fazer os gols, o nosso passe era ruim, o domínio era errado, a gente escorregava. E aí não existe time que consiga jogar sem passe bom, sem finalização boa e sem domínio de bola.